E fala galera, beleza? Mano Grindio trazendo mais um vídeo de Bleach Braves Souls Para a gente falar hoje sobre um banner, polêmico É um banner, cara Cara, eu não sei nem como falar isso, tá ligado? Porque é esse banner aqui, cara Que a gente, melhor se ver pra vocês entenderem essa bagaça Vai chegar dia 24, às 4 horas da manhã E sim, mano, esse banner não tem garantido Simplesmente não tem garantido E ele começa com 250 OBS mesmo, igual antigamente Qualquer banner era 250 OBS, 250 OBS E não tinha garantido também, cara, muito louco E esse banner é tipo, antigamente, um banner de final de mês Que era Double Chance Caralhinha, que saudade de falar isso É que acabou, ai, isso é louco E o que acontece nesse banner, cara É 6% de chance de vir esses personagens aqui Não tem RAT de fora É... Igual falei, mano, com 250 OBS e tal E não tem garantido, mano É um banner assim, perigoso Com personagens Cara, esse churrei é muito bom pra videocast Esse guia é muito bom Tem o Shed e esse íntimo, mano Arranji que é a roupa, mano, voltaram ai agora E as já estão aqui, tá ligado? É... E Lunartis e o Wizen, cara Vou falar a verdade com você, velho Dá vontade de jogar assim Dá muita vontade, velho Porque eu não tenho o Wizen É... Eu não tenho o Shed, eu não tenho o Ichiko Eu não tenho o Kuko Eu não tenho a Ranjika, eu não tenho a Rukia Eu só tenho o Grandjom O Ging, o Shoei E essa Soifon Junto com a Yoruichi Ah não, eu tenho a Rukia também Aí você vê, mano, não tem muito personagem, cara Não tem RAT de fora Mas 250 OBS é muitas, é muita OBS Que isso, mano Mas cara, mano, eu tô balançando pra jogar 500 Porque eu não tenho o Wizen, cara Eu queria muito esse cara É... O Wizen Lunartis é tipo assim Os principais do Banner Obviamente, né, cara Dois monstros sagrados Mas igual eu falei, cara Tem que tomar muito cuidado pra... Pra... Summonar aqui Porque... Já começa uma cacetada de óculos 250, né E não tem garantido, irmão Isso aqui, fiéis É... Raiz mesmo Tá ligado, né Que funciona o bagulho Porque Double Chain 6% Mas... Nessa época, mano Eu nunca esqueço do Banner Quando chegou a primeira Rukia no jogo Junto com o Ren de uma Rukia lá Cara, eu... Eu gasto as 1400 1500 Orbs E... Não brilhou nenhum ult, cara Eu só joguei... Tipo, eu joguei... Acho que foi em 1500 Mas foi as 1400 Eu joguei singles também Naquela época Como era 250 Eu jogava os singles, né Mas... Não brilhou nenhum, velho E... Foi um... Nossa, mas foi um Banner do Caralho, tá ligado? Então... Tá ligado? Eu fico meio receoso de jogar É... Tem que juntar horas pro aniversário, pô E... É isso, cara Eu... Eu... É... É... É isso, mano Esse é um Banner Igual eu falei, cara Então se você é novato E tem de onde tirar muitas Orbs E você não tem o Lunatis Nem o Wiser Aí você tem que jogar Você é obrigado, tá ligado? Pelo menos... Dois Multis Três Multis Se você tiver de onde tirar muitas Orbs Mas... Eu, mano Igual... Um Multis Igual eu falei, mano Com certeza eu vou jogar Porque eu não vou resistir Mas... Seis por cento ainda, mano Não é muita chance de não brilhar Igual eu falei, mano Double Chance No passado eu sofria muito, cara Tem uma época, velho Que eu tinha que jogar mil Orbs Pra começar a brilhar Brilhar Era quatro Multis Que não brilhavam E eu ficava assim, caralho, mano Nossa, mano Era época de sofrida Garantido pelo menos, mano Vai chegar uma hora Que pelo menos vai brilhar, velho Logo, mas hoje em dia Tem rei de fora E quebra a gente Mas é isso aí, mano Esse é um banner Que... Tá ligado, mano Querendo ou não, velho Vale a pena Porque... Tipo assim Eu não tenho muito personagem Wiser Você tem que ter esse cara Na conta, velho Ele é muito absurdo E... É isso, mano Dia 24 também vai chegar O... Solo do Zaraklin Conhece o Shohei, mano No Ikako e Urahara É... Esse Shohei Eu queria do Parrelo Nesse Urahara Queria 5x5, né Tá 4x5 Ele é muito boa Também Tem aquela rede cansada 4x5, 4x5 De glória É... Esse Zarak Outro monstro Absurdo Que queria muito É... Nossa Pagou de best, mano É delicioso também Mas é isso aí, mano Acho que só isso aqui mesmo Que... Tem para... Rui, né Hoje é que dia, hein Cara... Hoje é dia... Hoje é dia... 23 Então é amanhã, mano Que chega esses banner, tá ligado É... É... Como eu falei, mano Tem que ficar esperto Porque... Aniversário tá chegando Tem que gastar com moderação Mas é isso aí, mano Deixa o like Compartir o vídeo É nóis Fui!